Boa tarde, gente! Cadê a música? Vamos lá! Então vamos! A festa começou! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Boa tarde! Cadê você? Cadê você? Você é um lindo, né? Maravilhoso! Não fará isso, eu vou ficar vermelho! Todo respeita, mas olha! Eu assisto o seu programa repetido! Bravo! Muito obrigado, gente! Muito obrigado!